Estou aqui na conferência da igualdade racial representando as 21 etnias indígenas da Bahia, são cerca de 80 mil índios na Bahia hoje, e vi justamente com o propósito de trazer as demandas das nossas etnias indígenas da Bahia e realmente fazer com que se faça valer a questão da igualdade racial, pois nós etnias indígenas às vezes estamos ficando de fora de muitos desses debates. As conferências não acontecem nos dias municipais, onde tem as comunidades indígenas e nós ficamos sempre sabendo por outros e aí a gente tem que se articular para chegar nas localidades e ser participativo. A gente gostaria que se tivesse acesso direto das comunidades indígenas para que não precisasse participar desses meios de votação, que fosse assegurado a vaga indígena do quilombola também, que fosse assegurado diretamente nessas conferências para que a gente tivesse participação maior nessas conferências.